A minha Copa das Copas é esta Copa que está sendo realizada no Brasil. Embora a gente não tenha tido a oportunidade de estar no estádio, mas a gente viu que o Brasil inteiro se transformou em uma grande arena. As pessoas estão nas ruas, felizes. E eu tenho um momento muito especial, muito particular, que foi na abertura da Copa, ouvindo o meu neto, Luiz Felipe, de 12 anos, um depoimento dizendo assim, vovó, que bom que a Copa do Mundo está acontecendo no Brasil e eu já estou vivo para poder assistir a tudo isso. Então, esse momento, essa emoção de ter tanta gente visitando o nosso país, desfrutando das nossas belezas, desfrutando dessa receptividade que tem o povo brasileiro, é um momento único. Por isso, a Copa das Copas, a minha Copa das Copas, é esta de 2014 que está sendo realizada no Brasil e que, com certeza, o Brasil já sai vitorioso por essa realização.